Bom, então, meu nome é Filipe Schuster, eu trabalho com insetos da ordem Neuroptera e hoje eu vou comentar um pouco, comentar sobre alguns estudos de caso envolvendo a aplicação, envolvendo o estudo de microscopia e trânica de varredura aplicada à ordem Neuroptera. Só para contextualizar esse trabalho, a ordem Neuroptera é uma ordem relativamente pequena de insetos, existem cerca de 5.800, em torno de 6.000 espécies atualmente, descritas para a ordem no mundo inteiro, e existem 15 famílias, essas espécies são agrupadas em 15 famílias. Existiam 17 famílias antes, mas a Scalafine, que é o grupo que eu trabalho, inclusive, foi sinonimizada a Mermeliontide, então agora tudo é Mermeliontide e aí existem só 15 famílias. No Brasil existem 9 famílias e cerca de 426 espécies, com algumas adições mais recentes. E, como vocês podem observar, existe uma grande diversidade de formas e hábitos curiosos, desde bichos que vivem dentro de ninjas de cupim, parasitas de ovissacos de aranha, como no caso dos Montespídeos aqui embaixo. Ah, vocês conseguem ver o meu mouse? Deixa eu botar um laser. Consegue, né? Sim, eu estava vendo. O laser é melhor. Mas, sem dúvida, um dos grupos mais, o grupo mais popular de Neuroptera são as chamadas formigas-leão, que são os insetos da família Mermeliontide. As chamadas-leão são as formas larvais, conhecidas as formas larvais, que têm esse aspecto bastante ameaçador e foram bastante popularizadas na cultura pop, inclusive. Aqui a gente está observando uma espécie que não ocorre no Brasil, o Imago e a forma larval dessa espécie Euroleon nostras. Nessa espécie, ou em Grocus bori também, e em algumas outras espécies, no passado os pesquisadores coletavam os Mermeliontide e observaram que algumas espécies, como essas duas, emitiam um cheiro particular, e esse cheiro só vinha dos machos. Em 1926, Eltingrum descreveu uma projeção na asa posterior que supostamente produziria esse aroma. E esse órgão foi conhecido como órgão de Eltingrum. Depois, descobriu-se que essa projeção, na verdade, só era responsável por volatilizar esses compostos e, na verdade, existia uma glândula torácica associada. Então, nesse trabalho aqui de 1974, eles foram estudar justamente o funcionamento e a morfologia do órgão de Eltingrum. Aqui, nas setas, a gente consegue ver a asa posterior, em que existe essa projeção, e esse é o órgão de Eltingrum. Vendo uma imagem mais detalhada, é possível observar que quando esse inseto, é que o órgão de Eltingrum tem várias cerdas, né, e quando esse inseto fechar essa asa, ela vai raspar nessa estrutura aqui do primeiro tergito abdominal. Agora, essa mesma estrutura aqui na imagem da esquerda, e aqui o órgão de Eltingrum, essa estrutura do tergito abdominal que eu comentei, que vai ser passado, que vai raspar aqui quando o seto fechar a asa, e vai entrar em contato. Essas cerdas, inclusive, aqui da ponta, vão passar por aqui, aqui nessa região, existe uma estriação, e as cerdas passam exatamente no meio dessas estrias, possivelmente com a função de limpeza, na verdade. Mas o que é curioso aqui nesse caso, e que foi interessante essa aplicação da microscopia eletrônica de varredura, é que a abertura da glânula não está nessa estrutura. A abertura da glânula está aqui embaixo, aqui em nó. Então, para a secreção vir para nessa região, e o órgão de Eltingrum conseguir entrar em contato com essa secreção, e se liberar, entrar em contato com o ar, a secreção da glânula precisa passar por um sulco através de capilaridade. Então, a secreção é liberada, e ela vai ter subido por capilaridade todo esse caminho, até chegar nessa região onde ela é espalhada, e acaba entrando em contato com o órgão de Eltingrum. Um exemplo bastante interessante, né, e curioso, assim, de como essa estrutura evoluiu. E aqui, só para mostrar, né, o macho é fêmea, a fêmea não tem essa glândula, e aqui a glândula ocupa toda a região torácica, inclusive quase alcança a cabeça do inseto. E provavelmente está associada, como são os machos que tem, provavelmente está associada, provavelmente a um feromônio, na verdade, para a atração das fêmeas. Uma outra aplicação interessante de microscopia eletrônica de varredura é no estudo da família Coneopterygide, também um grupo de Neuroptera, inclusive bastante interessante, porque é um grupo que tem poucas veias, ao contrário do que o nome da ordem sugere. E em países falantes da língua inglesa, eles são conhecidos como Dusty Wings, algo como asa empoerada, algo nesse sentido. Justamente porque, como vocês conseguem observar, esse inseto está repleto de uma secreção esbranquiçada, um pozinho branco, muito característico do grupo. Aí, na verdade, até entrei em contato com esse artigo, porque eu fiquei curioso de saber como elas eram produzidas, e qual era a função dessa secreção. Mas também é importante lembrar que existem outros grupos que também produzem secreções na forma de um pó branco, como as moscas brancas da família Aleirodide, que, apesar de moscas brancas, é um hemípter. Então, nesse estudo de Nelson e colaboradores em 2003, eles pegaram algumas espécies de Coneopterygide, e, para analisar no microscópio eletrônico de varredura, alguns espécimes foram limpos superficialmente, só para retirar impurezas, mas não a secreção, e foram diretamente colocados em leve de baixa voltagem, sem fixação ou desidratação. Outras amostras foram congeladas e cobertas com ouro ou paládio, o que eu achei muito curioso é o uso de paládio para esse fim. Nunca tinha lido, nunca li sobre o uso de paládio. E, para analisar os poros onde essa cera é produzida, é necessário remover todo esse pó que esse inseto tem no corpo inteiro. E esse pó é um lipídio, então, para ser removido, eles mergulharam nos insetos em exano e o cloroforme, os insetos foram desidratados nessa substância, sexo a ponto crítico em CO2, e depois cobertos em ouro e analisados no microscópio eletrônico. Então, esse é um inseto com cera, em que a cera não foi removida, a gente consegue ver que ele está repleto dessa substância branca, receta nos olhos e nas antenas, aqui na cabeça e no abdômen. E aqui está o inseto com a cera removida. E é possível observar que em todos os segmentos abdominais, existem, quase todos os segmentos abdominais, existem esses poros, que, numa vista... Ah, e também existem alguns poros na parte mais frontal do inseto. Inclusive, é um único poro aqui, né? Escapo. E é muito bonito no microscópio eletrônico, porque esses poros são descritos como poros em forma de roseta, porque realmente eles parecem várias rosas, fica muito bonita a imagem. Aqui a gente está vendo esses poros mais lateralmente, e é possível observar essa substância começando a ser secretada. Então, aqui, né? E aqui, outra. E aí, é bem legal que eles analisaram como essa secreção vai se formando, porque ela começa a ser secretada, e aí ela... Essa secreção começa a curvar para trás, até o ponto que ela se quebra. E quando ela se quebra, elas ficam com esse formato circular, e cobrem todo o corpo do inseto. E fica realmente muito bonita a imagem. Então, elaborado, né? Parece só um pozinho. Bom, a microscopia de dronica de barredura pode ser utilizada não somente para analisar como essas estruturas funcionam, ou a origem da secreção, como também para a obtenção e estudo de caracteres com importantes aplicações na filogenia, no estudo da evolução de neuróptero. Então, esse trabalho foi o primeiro a fazer um estudo holístico, né? Do corpo inteiro do inseto, da família Coneopterígide também, e para estudar as estruturas e as suas implicações filogenéticas. Só para contextualizar, o que eu vou comentar nesse trabalho, dizia minha irmã e colaboradores de 2009, é que a família Coneopterígide, ela era considerada por esse autor como um grupo ramo basal de neuróptero, baseado em várias características, né? E essa hipótese só foi contestada em 2001, com base em dados morfológicos, e esses ex-Boc colaboradores, eles recuperaram Coneopterígide como grupo irmão de Cicílide, que é essa imagem aqui que eu estou mostrando. Inclusive, eu que mostrei, eu que tirei essa foto, dos dois gêneros de Cicílide que existem aqui no Brasil, que a diferença é legal, que a diferença se dá justamente pelo tamanho do último palpômero labial. E justamente esse palpômero labial expandido, que é uma característica compartilhada com Coneopterígide, e foi o que, na verdade, é a principal característica que suportou essa relação. Mas, anávites posteriores, moleculares e também de genitália, e mais recentes, têm recuperado Coneopterígide como um grupo irmão de Dilarid, que aí seria um outro clavo, Neuroptera. Então, justamente para estudar essas questões, eles usam... Ah, aquele um de A, um Dilarid, inclusive. Então, para estudar isso, nesse trabalho, o objetivo foi determinar as similaridades e diferenças ultraestruturais e a função e relevância filogenética dessas estruturas em duas subfamílias de Coneopterígide, que, no caso, foram essas duas espécies. E, além disso, eles compararam a estrutura do último segmento do palpo labial em Cicílide, justamente para ver essa relação que eu comentei, já que esse foi o caráter mais importante para essa relação. Para isso, eles utilizaram microcapilhas trônicas de varredor. Então, os insetos foram desidratados em concentrações crescentes de etanol, transferidos por acetona 100%, e secos com as substâncias aqui. Eu acabei não traduzindo os nomes em inglês dessas substâncias. Deixei meio complicado ficar traduzindo depois, mas, enfim. E montados nos estubs com fita adesiva. Dois espécies foram macerados em KOH, fixados em osmium tetra-hidroxide, para não encolher, e desidratados em concentrações crescentes de etanol, seco a ponto crítico, montados nos estubs com fita adesiva, cobertos com ouro, e analisados no microscópio eletrônico de varredor. Então, os resultados comparativos foram os seguintes. Agora, em relação a várias estruturas. primeiro em relação às glândulas de cera, que foi o que havia comentado no trabalho anterior, inclusive. Eles observaram que essas glândulas, essas rosetas, elas estão distribuídas no tórax, no abdômen, em algumas espécies, como é comum. Mas o formato dessas glândulas é claramente diferente. Aqui em Aleuropteris juniperi e Cegdalis, claramente diferente. Outra característica interessante é o espinho no peito de celo. Nos machos de Aleuropteris juniperi, existe um espinho aqui no peito de celo, que inclusive é uma característica desse gênero. Cegdalis não possuiu espinho, como a gente consegue observar. Esse espinho e a antena ela é utilizada durante a cópula para agarrar a fêmea. Mas apesar de de celidades não ter, essa é uma característica que é bem comum na família em geral. Alguns bichos tem, outros não. Uma das coisas mais interessantes são estruturas para especializações alimentares. Então, aqui na primeira imagem a gente consegue ver que a lacínia, que é uma das peças bucais nessa espécie, ela tem menos cerdas, mas as cerdas são mais grossas do que na espécie que eles estavam comparando. A gente consegue ver aqui que as cerdas são bem mais finas e abundantes. Então, isso logicamente foi hipotetizado pelos autores e mais claramente está associado a especializações alimentares. Possivelmente, aqui, essas cerdas são utilizadas para são grossas, robustas para possibilitar remoção de cocóide de folhas. Já nessa outra espécie, ela provavelmente deve ser alimentar de presas de corpo mole e ou remoção de pólen. Agora, em relação ao último segmento do palpómero labial que eu havia comentado, em sicíride, primeiro que o formato já é diferente, porque em sicíride, que é o que a gente está vendo aqui, que é a outra família, ele é achatado e alargado e não possui uma área sensorial. Agora, em coneopterígide, ele é bulboso e possui uma área sensorial. Agora, se essa área sensorial ela é homóloga ou não com outras áreas sensoriais nessa região com outras famílias de neuróptero, porque isso é bem comum, isso já é uma outra discussão, porque em coneopterígide, a posição dessa estrutura sensorial é ela é diferente. Então, isso ficou para outros trabalhos. Mas, de qualquer forma, assim como nas outras famílias de neuróptero, em coneopterígide também tem um tipo de sensila específica para essa área, são sensilas basicônicas. Ou seja, o palpo é claramente diferente entre sicíride e coneopterígide e aquela hipótese de relação de grupo irmão provavelmente está equivocada. em relação ao tórex, as setas possuem essas setas similares a âmuli na costal da asa posterior dessa espécie, justamente para acoplar, para facilitar o acoplamento das asas, mas a outra espécie não possui essas estruturas. Mas é comum na subfamília, só que essa espécie não tinha. A tíbia tem de uma das espécies possui essas cerdas bastante espessas justamente para auxiliar na distribuição da cera pelo corpo e é um caso interessante de convergência evolutiva, já que cicadelide e as moscas brancas que eu havia comentado também possuem uma tíbia especializada para essa função e comparativamente a outra espécie de coneopterígide possui as cerdas também, mas elas não são tão longas e nem tão espessas. Aqui o divertículo do papo encontrado nessa espécie possivelmente atua como reservatório de comida, mas também ele pode ser preenchido por gás e vai fazer uma pressão interna dentro do corpo do inseto para ele poder sair para o adulto sair de dentro da culpa. Isso é interno inclusive. Isso foi nos espécies maceradas que eu havia comentado. E finalmente em coneopterígide existem estruturas muito curiosas que são denominadas de plicaturas no abdômen abdominais 3 e 6. Inclusive nessas espécies são muito bem desenvolvidas e qual é a função disso? Na verdade ninguém sabe. O Whitecomb em 1925 hipotetizou que seriam glândulas repugnatórias mas ninguém sabe na verdade. Inclusive aqui ela está fechada ela está aberta e aqui é uma plicatura pouco desenvolvida possivelmente atua com absorção de umidade talvez dispersão de feromônios ou talvez seja sensorial mas ninguém sabe ainda. E é uma coisa interessante que existem discrepâncias na literatura em relação à presença ou ausência de um espiraco no segmento 8 na família incórdia pterigine. Theather em 1957 apresentou um desenho em que mostrava que esse espiraco estava presente agora Maynander comentou que estava obliterado e que isso inclusive seria uma por morfia da família mas com o conselho de microscópia eletrônica a presença do espiraco lá foi confirmada e ninguém estava existindo essa discrepância porque realmente era muito difícil de ver. Finalmente as minhas conclusões é que o trabalho apresentou essa sugestão sumário dos achados dele já codificados inclusive para as duas subfamílias para ser incorporados em trabalhos posteriores e a gente consegue ver as aplicações de microscópia eletrônica de barredura não só para o entendimento da biologia desses animais e de como as estruturas funcionam mas também para entender a história evolutiva do grupo. É isso e obrigado.